Bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste pelas redes sociais. Hoje eu venho na tribuna, primeiramente, falar da emoção que eu estou tendo de ser pai, mandar um abraço para minha esposa que está lá na Unimed, que ela está acompanhando lá, está ligada lá para nós anunciarmos uma filha tão linda que veio nesse mundo, nasceu ontem. Então, para nós é um orgulho muito grande, depois de ter seis filhos, agora vai ter o sétimo, e depois de 18 anos. Então, mandar um abraço para minha esposa Aline, que está lá, uma mulher guerreira, batalhadeira, porque a mulher, nós temos que valorizar ela demais, Lurdinha, porque, eu vou te falar, eu acompanhei o parto ontem, sinceramente, ó, os filhos, nós filhos, nós, nós, humano, nós temos que valorizar demais a mulher, porque a mulher, ela sofre muito, que eu assisti tudo, acompanhei tudo ontem lá, né, então a gente tem que, ó, sinceramente, é só Deus que dá força para a mulher, né, que carrega um filho aí durante nove meses na barriga, e depois, na hora de nascer, eles ainda colocaram um soro lá, que a criança havia de ir para baixo, que ia para cima, e o trem não... Então, é só para falar da felicidade que eu estou aí de ser pai novamente, né, então, parabéns a nem as mulheres, né, igual o Daniel Basso falou, por isso que nós temos que cuidar das mulheres, né, tem que vir a carreta, né, para fazer as mamografias, inclusive, eu fiquei sabendo essa semana, que estão querendo fechar a casa da mulher, né, e a casa da mulher ali, ela foi aberta para atender 100 mulheres por dia, é um trabalho da Cristina, na época, ela estava lá no NGA, que fez um belíssimo trabalho, né, agora, as mulheres, é igual você falou, nós temos que tratar elas como se fossem diamantes, porque, sinceramente, o que eu acompanhei lá ontem não é brincadeira, viu, Lurdinho, parabéns para vocês, mulher. Uma parte, Zezinho. Pois não. Quero te parabenizar, né, que seja muito bem-vindo a sua filha, com muita saúde, né, e é uma mulher, né, então, igual você falou, eu creio, assim, que todos merecem respeito, o homem, a mulher, mas eu, como mãe, como mulher e mãe, realmente, a mulher é muito especial, ela é um ser, assim, muito especial, muito diferenciado, né, tanto é que Deus escolheu uma mulher para ser mãe dele, né, então... Se fosse um homem, era ruim, né. Mas cada um tem seu papel, parabenizar você, Aline, viu, que ela seja muito bem-vinda, qual que é o nome dela mesmo, você falou? Da sua menina? A neném, Aila Antoniela Barbosa. Seja bem-vinda, Aila, com muita saúde, né, vai te trazer muita alegria. Obrigado, viu. Também te parabenizar aí pelo sétimo filho, falta dois para chegar no meu pai, na minha mãe, eu sou o nono. Você vai chegar lá daqui uns dias, e saúde aí para a sua filha, que acaba de chegar, para toda a sua família, parabéns. Obrigado. E eu tenho que parabenizar as enfermeiras, lá na Unimed, ontem, igual muita gente estava falando, ontem tinha muita gente lá, tem pessoa que foi lá, que estava lá, Deus dá uma hora da tarde, e eu voltei, né, para ficar com ela lá, era quase oito horas da noite, a pessoa ainda estava lá ainda, eu acho que precisa, depois que passa para dentro, não, o atendimento dos enfermeiros é nota 10, entendeu, eu tenho que parabenizar todas as enfermeiras, da Unimed, o carinho que elas têm com as pessoas, né, mas realmente a falha ali está lá no sistema, lá na onde que faz a ficha da pessoa, que está demorando muito, então tinha muita reclamação lá ontem, inclusive tem um rapaz lá que chamou até a polícia lá, para poder, pelo tempo da demora lá. E outra coisa que eu tenho que falar, eu estava assistindo o programa do Bazon essa semana, estava assistindo o programa do Bazon essa semana, o sistema telefone da prefeitura, nós já fizemos requerimento, não melhora, e eu estava com o Rádio ligado, uma mulher queria falar no CRAS, já está difícil de fazer os cadastros, porque nós temos uma ação social, que é para atender as pessoas carentes, e a mulher ligou, ligou, ligou lá no programa do Bazon, o Bazon ligou, ligou, e o telefone tirava do gancho, tirava o telefone do gancho. Isso aí está acontecendo nas UBS, eu acho que o tanto de gente aí que o prefeito está convocando para trabalhar, eu acho que precisa de dar um atendimento melhor para a população da nossa cidade franca, porque a reclamação está, Deus de quando nós entramos, Deus de quando nós entramos, pode tentar ligar em qualquer local da prefeitura para ver a dificuldade, mesmo lá no 3711, 9000, demora, porque vai passando por setor. Hoje, a tecnologia é tão grande, que antigamente, não era a tecnologia de hoje, as telefonistas só davam apertado no botão, já transferia. Agora fica fazendo propaganda, o povo não consegue, não está conseguindo, porque muitas pessoas que estão precisando do serviço de lá pedem para entrar online, a pessoa não sabe entrar online. Então, precisa de melhorar o atendimento do telefone da prefeitura. Zezinha, que eu te incomodando, desculpe, é rapidinho. Duas vezes também. Desculpe. É um prazer. Eu não posso perder essa chance. É o seguinte, quando eu trabalhava na prefeitura, eu sentia muito essa dificuldade. É do sistema mesmo, não estou falando do servidor. Mas, agora, eu vou fazer uma crítica. É muito difícil eu criticar servidor, porque eu sei como funciona a prefeitura. Não é, às vezes, do jeito que a gente pensa aqui fora. O pessoal é muito bom de atendimento. Só que aconteceu umas duas semanas, não é, Guilherme? O Guilherme ligou, quantas vezes? Quatro vezes num CRAS. Quatro vezes. Aí, ele pegou e foi lá no CRAS. Chegou lá, as servidoras, não sei se é servidor, se é estagiário, não sei, conversando, telefone tocando, ele pegou e ligou para o CRAS. E elas conversando e o telefone tocando. Aí, na hora que ela foi atender, ele falou assim, não, não precisa de atender, não, que sou eu que estou ligando aí para vocês. E elas não atenderam o telefone. Pode ser raridade isso. Mas é muito... Preste atenção, o munícipe está lá desesperado, querendo falar, e a pessoa não atende o telefone, porque estavam conversando, não estava atendendo ninguém, não é, Guilherme? Ele é testemunha disso. Então, eu acho que o prefeito precisa de colocar uma pessoa dentro da prefeitura para fazer, andar e verificar isso aí. Porque esse requerimento que eu fiz para melhorar o sistema telefone foi no ano passado. E até hoje, até hoje não melhorou nada. Então, você está de parabéns, Guilherme, tem que ir mesmo, tem que ir mesmo atrás. Agora, Lurdinha, para você ter uma base, uma rádio igual a rádio Hertz, que é uma rádio de muita audiência, todo mundo vendo aquilo lá. A pessoa atendeu na hora que o bazão ligou, aí não atendeu, só que não falou nada, entendeu? Depois, pôs no gancho, eu tirava do gancho lá, mas não atendia. Então, a minha reclamação hoje é essa, do sistema de telefone da prefeitura de Franck. Obrigado.